A Escola do Legislativo está promovendo uma série de entrevistas com deputadas estaduais para aproximar ainda mais o parlamento da sociedade catarinense. Os vídeos do projeto Papo de Ideias tem foco no tema Mulheres na Política. Na conversa com a deputada Luciane Carminati, a parlamentar destacou os desafios que tem enfrentado ao longo de sua trajetória. Essa questão do ser mulher na política é um desafio diário. Eu acho que a gente tem situações que nós não precisaríamos passar. Acho que para nós mulheres tem uma aprovação permanente da nossa capacidade, tem um lugar colocado para nós. Nos aceitam em algumas áreas, em outras não. Nos aceitam nas áreas sociais, mas quando é para discutir tributos, financiamento, legislação, dá a impressão que os homens é que são donos desse terreno. É como se a mulher não tivesse competência para isso, né? É, exatamente. Carminati também falou sobre a importância de trabalhar para transformar a vida dos catarinenses. Eu acho que há necessidade de melhorar a vida das pessoas, né? E melhorar a vida das pessoas a partir também da nossa ação. Quando a gente consegue dar voz a uma demanda, quando a gente consegue falar em nome de um setor, de um grupo. Eu estou falando, mas milhares estão falando junto, né? E a gente sabe que a política, você falou aqui no início, né? A política, ela tem a capacidade de transformar a vida das pessoas para o bem ou para o mal, né? Então, eu acho que nos dá energia, nos dá muita energia. Quando eu penso que são só 40 deputados no Estado inteiro, de quase 8 milhões de pessoas, eu penso, nossa, a gente tem que trabalhar mais para dar conta de tanta demanda, né? De tantas necessidades. Ao longo de uma hora, a deputada contou sobre sua história e bandeiras. Uma de suas lutas é o combate à violência contra a mulher, que ganhou mais um aliado recentemente com o Observatório Estadual da Violência contra a Mulher na Assembleia Legislativa. Então, o observatório é o quê? É o grupo que monitora, é o site, é a sala. São as pessoas que vão trabalhar. E no site que engloba tudo isso, o que vai ter no site, que é uma ferramenta muito importante? Vai ser um lugar que vai reunir todas as informações sobre violência contra a mulher no Estado. Então, você vai ter dados oficiais, né? Dados que este grupo precisa alimentar e referendar. E a partir desses dados, também uma divulgação dessa rede de atendimento no Estado. Então, se você tem uma denúncia de violência contra a mulher lá em Criciúma, você vai clicar no mapa do Estado, Criciúma, onde eu procuro ajuda, quais são os serviços, né? Quais são as informações, os dados, endereços, pessoas, né? Então, na verdade, o site é uma ferramenta que traz o mapa da violência do Estado, mas também as ações positivas que estão sendo feitas e os encaminhamentos necessários. O Papo de Ideias pode ser acompanhado pelo Facebook da Escola do Legislativo, no endereço facebook.com barra Escola da Lesc.